Vem cá que eu quero falar com você de um momento histórico para o nosso Paraná, para o nosso esporte, para mim também, né? É de encher os olhos de lágrima e de orgulho o nosso Paraná. Hoje faz 10 anos que a Rosilete dos Santos, prata aqui do nosso estado, conquistou o topo do boxe mundial. Título da Uiba, principal instituição do boxe feminino no mundo. E eu acompanhei de perto a trajetória da Rosilete do Macares, marido, treinador da nossa boxeadora. E a gente vai relembrar agora como foi essa conquista. Vamos ver também que guerreiro de verdade não para, está sempre lutando. E você vai ver qual é o adversário que agora a Rosilete está enfrentando. Reportagem no ar! Aí a Rosilete faz a luta mais para o centro do ringue, valendo o título mundial. 2 de julho de 2011. Rosilete dos Santos se prepara para uma luta histórica. A disputa vale o título mundial de boxe feminino. Faltam poucos minutos para a Paranaense, para a brasileira, conquistar um título imédito para o Brasil. Veja só a Rosilete se protege. A panterita se defende contra golpeando a Rosilete, a Paranaense. A Paranaense leva a melhor, dá um nocaute no preconceito e faz história no boxe mundial. E depois de muita luta, Rosilete dos Santos é anunciada como a campeã mundial de boxe feminino. 2 de julho de 2021, 10 anos depois de uma conquista que jamais será esquecida e que hoje é merecidamente comemorada. Com muito orgulho, muita honra, eu posso dizer que levantei a bandeira brasileira do Paraná, do Brasil, desse título tão importante para o nosso esporte, para a nossa nobre arte. E que venha mais Rosilete pela frente aí, mais cinturões para conquistar, para continuar a história do boxe feminino aí, Paranaense mundial. O marido e ex-boxeador Macares Nascimento, que também fez história nos ringues, teve importante papel e participação nesta conquista do título mundial. Afinal, casal que luta unido tem vitórias e muitas vitórias para contar. Foi uma luta muito grande, foi mais fora do ringue do que dentro do ringue para a gente chegar à conquista desse título mundial da Uíba. Uma entidade exclusivamente do boxe feminino no mundo e a gente conseguir definitivamente escrever o nosso nome na história do boxe mundial. Rosilete ganhou até música em homenagem a esta década da mais importante conquista feita por ela para o boxe brasileiro. E veio de um ex-lutador, que hoje é cantor e compositor de rap em São Paulo. MC W. Par foi quem mandou a letra. Sabia que não ia ser uma missão fácil, sabia que ia ser difícil. Como sempre, conversando com Deus, pedi para Deus que me ajudasse a fazer essa composição. E Deus me deu essa letra pela madrugada. Eu fui e já enviei para o São Macalves, ele aprovou também. E graças a Deus saiu tudo do jeito que eu esperava. Ao longo da carreira foram 34 lutas, 29 vitórias, 14 nocautes e apenas 5 derrotas. Hoje, Rosilete não atua mais no boxe, pelo menos não em competições, mas ela ensina. Agora, ela está vivendo uma luta que também exige muita dedicação no combate a um inimigo invisível. Ela se colocou como voluntária para ajudar na vacinação contra a Covid-19 em São José dos Pinhais. E sabe onde? No mesmo ginásio onde ela fez história no boxe mundial. Estou fazendo parte aqui no município de São José dos Pinhais, no ginásio Ney Braga, onde foi sempre minha casa aqui de luta pelos títulos mundiais. Muito feliz de fazer parte desse grupo, de estar trabalhando aqui na vacinação São José dos Pinhais do Covid-19. Rosilete é um exemplo de mulher, de lutadora, batalhadora e guerreira dentro e fora dos ringues. Parabéns pelos 10 anos de conquista do título mundial e por tudo o que você representa no nosso estado, no Brasil e no mundo todo. Parabéns, Rosilete, pelos 10 anos da conquista. Muito obrigado, Sr. Macalhes. E muito obrigado por confiarem no meu trabalho. Jassu Goulart, você fez parte dessa conquista. Você narrou essa luta. Você acompanhou tudo desde o início, como foi difícil até a gente chegar a essa conquista. Muito obrigado. Vocês fazem parte dessa história linda aí do nosso esporte, da nossa vida. Atingiu mais uma vez a Uruguaia. Rosilete! É uma lembrança muito boa, né? 10 anos. Cara, é impressionante como passa o tempo, né? 10 anos se passaram desse dia que foi um dia, assim, muito esperado. A Lapa Imperita, né? Era uma boxeadora, assim, muito forte, numa curvatura, né? E tal, enfim. Ia ser uma luta muito difícil, todo mundo já previa isso. Mas a Rosilete venceu, né? E todos nós vencemos. Porque, com orgulho, trouxe esse título aí pro Brasil. E ela, que é paranaense, gasto, né? E aqui pro nosso estado, principalmente. Então, gostoso relembrar esses momentos e ver que a Rosilete hoje tá fazendo esse trabalho tão importante na luta contra o coronavírus, né?